Aqui é o restaurante do café da manhã, jantar e almoço. Vou pegar a luva aqui. Fui caliente. Fui caliente. Que delícia! Que coxinho! Baitinha! Ola! Eu mostro que podemos ir por ali? Sim! Oi gente, hoje é o terceiro dia que a gente está aqui no Granta Ódio. Hoje é dia 20 de outubro de 2021, eu estava na praia, dentro do mar, delícia, maravilhoso. E aí, já que aconteceu, meu biquíni abriu, ele descosturou. Eu estou indo lá no hotel trocar a parte de cima, porque gente, sério, as coisas aqui, é muito caro as coisas na praia. Uma saída de praia, era R$180,00. Uma saída de praia, normalzinha, não tinha nada de mais, R$180,00. Mas aí, como eu trouxe bastante biquíni, bastante não, eu trouxe uns quatro. Aí eu vou lá trocar. Olha, gente, vou mostrar pra vocês o caminhozinho que a gente passa por aí, olha, é aqui. Mas parece longe, mas é bem pertinho. E o caminhozinho é lindo. Ai, aqui é maravilhoso. Se vocês tiverem uma oportunidade, venham, que vocês vão amar. É muito gostoso. O nosso apartamento é aqui, olha, que a gente tá ficando. Gente, se não é longe, é bem pertinho. Dá pra ir tranquilo a pé. Bem pertinho mesmo. Que bonitinha. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aqui é uns bolinhos de bacalhau. Eu peguei para a gente experimentar. Vamos ver se eu vou gostar. Temos uma banheira enchendo aqui. Vou mostrar para vocês. Aqui tem shampoo, condicionador e sabonete líquido. Sabonete líquido também funciona como sais de banho, porque faz uma espuma. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.